Pepe, pepe, para de 4 vai Guardando grelhinho da novinha Ela, fica molhadinha Pronta pra receber Fica então, toma Mulher da batada Matou da batada Muito, muito bacia Carta é santo, cê pape é 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 o dia de hoje, é o país todo momento Para de quatro vai, para de quatro vai Guardando o grelhinho da novinha Ela fica molhadinha, pronta pra receber Fica então, toma Bota, 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 bota Bota, 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 bota Arrasta o chão, trepa, trepa, trepa Chama, toma, toma, safadinha, pa, pa Muito, muito boas, ou cana, sangu, sem papar Bota, 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 bota кô, cacô, cacô, cacô Tchau, 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 tchau E aí